O Recife vai gerenciar a plataforma nacional de simulação de redes ópticas. Ao meu lado está o professor Carmelo da Poli, que vai nos dizer como isso vai ser feito. Bem, desde 2002 nós viemos trabalhando na parte de criar um simulador para redes ópticas. Hoje já temos uma versão, mas devido à complexidade da área, nós achamos que é importante incluir a experiência de outros profissionais de outras universidades no Brasil inteiro. E eu pergunto ao professor Joaquim Martins, o que é que tudo isso vai acarretar? Bem, a importância de um simulador de redes ópticas se dá no fato de que você consegue prever, simular, prever o desempenho da rede e otimizar a rede para o funcionamento. De forma que você tem a redução de custos e a melhoria do desempenho, ou seja, o aumento da taxa de transmissão, que vai permitir o uso da rede para várias aplicações. De multimídia, internet, teleconferência e várias aplicações. E, professor, para mais informações, as pessoas podem se comunicar com vocês como? Bem, você pode mandar um e-mail para carmelofilho.com.br ou para o jfmf.ufpe.br Professor, nesse projeto estão envolvidas quantas pessoas? Bem, aqui de Recife, envolvendo o FPE e o PE, aproximadamente 20 pessoas, são 4 professores e uma equipe de alunos, de graduação e pós-graduação. E, em nível nacional, aproximadamente 100 pessoas, em pouco mais de 10 universidades. E qual vai ser o tempo desse projeto ser concluído? A nossa expectativa é que, em aproximadamente dois anos, a gente tenha uma primeira versão dessa plataforma nacional. Ok. Renata Gadelha para o Conexão.